Música 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 Eu não vou voltar Música Eu não vou voltar Música Mas que mulher maravilhosa Ela é linda demais Seu jeitinho de princesa Sua beleza satisfaz É rainha do vaqueiro Igual a você não tem Vou me apresentar pra ela E vou chamá-la de meu bem A estrutura do meu amigo Raul Lopes Bora meu vaqueiro Chama meu vaqueiro Chama, chama meu vaqueiro Eu não vou voltar Eu não vou voltar Música 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 Eu canto nas vaquejadas Porque ela tá também Foi o dom que Deus me deu Canta pra você, meu bem Ela montou no cavalo E me convidou também É rainha do raqueiro Eu sou raqueiro e vou também É rainha do raqueiro Eu sou raqueiro e vou também É rainha do raqueiro E vou chamá-la de bebê Olha a pisada Abração, meu prefeito, Bigu de Oliveira Minha primeira dama, Gisele Gislele, criando pelo carinho Gislele Vem, isso é rainha do raqueiro Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha a pisada do raqueiro Mas tá sentindo o carro Tá cantando a marrompão Da roupa pela casa Um cheiro de amor do ar Caiu na madrugada E viu que tá ferrada Tá desesperada Tá louca pra mim encontrar Tombebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance, uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha que tá sentindo falta Tá cama marronada A roupa pela casa Um cheiro de amor do ar Um cheiro de amor do ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra mim encontrar Tombebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar E bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Uh! Tá regra nos capéis Ai! Se arrep schauen, se arremover Só agindo de amor Vai! Eu acho que não, não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não, deixei tudo que eu amava pra lhe dar bênção Deixei meu cachorro de nome dora, minha vida de gato que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão, meu lasco espora, meu velho jimã Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Saudade da fazenda, rodão de viola, meu pai de espora, amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola, do boi cigano que papai me deu Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, se for pra viver desse jeito eu não aceito, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não, cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se tarde não é ambiente Pra vaquera não Eu acho que não Se for pra rever desse jeito Eu não acho que não Olha a pegada do vaquera Se você pode Se for pra rever desse jeito Eu não acho que não Olha a pegada do vaquera Se você pode Tem vaquera aí? Tem, 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 tem Eu sei que é difícil um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Ela faz faculdade sempre Eu moro na zona rural O campo é minha felicidade O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre tá na capital É que a família dela, sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou deixar o campo pela cidade Não vou deixar a JL É que a família dela, sei que não me aceita Porque sou raqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar me apasentar pra morar na capital Renda, busca, pé e bebida Agora gravamos tudo ao ventre Tá gravando, bebida? Peça! Quem é do ti-ti-ti, dá um gritão aí pra nós ouvir Pude evitar, tiro o meu ar, fiquei sem chão Tira o pé do chão, me joga a mão pra cima e vai Tchê, 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 tchê E tem som de dor, porque Olha que canota lentinho e quebra de ladinho Reflexão na porta, ao som desse pontinho Que canota lentinho e quebra de ladinho Reflexão na porta, ao som desse pontinho Fala, 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 cê, tchê, tchê Acertou! É major esporte, é forte, quebra de luz Fica aí, nesse Fala, 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 cê, tchê, tchê Olha que canota lentinho e quebra de ladinho Reflexão na porta, ao som desse pontinho E quebra de ladinho Reflexiona a bomba ao som desse pontinho A sovinha pega e rola Tô na onda e braçada O criador da bregadeira Porto pra vida quebra O balão já tá aceso E eu já tô bem com isso Bregadeira do momento E não foi eu Olha que canotá lentinho E quebra de ladinho Reflexiona a bomba ao som desse pontinho Que canotá lentinho E quebra de ladinho Reflexiona a bomba ao som desse pontinho As sovinha pega e rola Tô na onda e braçada O criador da bregadeira Porto pra vida quebra O balão já tá aceso E eu já tô bem com isso Bregadeira do momento E não foi eu Olha que canotá lentinho Quebra de ladinho Reflexiona a bomba ao som desse pontinho Que canotá lentinho Quebra de ladinho Reflexiona a bomba ao som desse solinho Ai, ai, cunha do solinho Vai, vai de que vem cá Busca nova, vai Busca nova, vai Busca nova, vai Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do mar Eu não vou voltar Não nasceu mulher pra me tirar do mar Vou voltar Primeiro prefeito, amigo Meu novo papo é bem-vindo A mulher tá me ligando Me ameaçando Foi me ameaçando E agora que ficou bom Completou foi duas grades Só volto mais tarde Só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu faço tudo e tô na minha agenda Joga a conversa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não tô Pode espermear mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Não dá ser mulher pra me tirar do bar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Não dá ser mulher pra me tirar do bar Olha a pegada do vaqueiro E agora quem ficou bom Completou foi duas tardes Só volto mais tarde Só volto mais tarde Não tem mulher pra mandar em mim Se me quiser tem que ser assim Eu faço tudo e tô na minha agenda Joga a conversa fora com minha galera Eu tô casado mas eu não tô Pode espermear mas eu não vou voltar Eu não vou voltar Não dá ser mulher pra me tirar do bar Quero ver quem vai me tirar do bar Eu não vou voltar Eu não vou voltar Não dá ser mulher pra me tirar do bar Não dá ser mulher vai me tirar do bar Eu não vou voltar Que cena é sober Não dá ser mulher pra me tirar do bar Bobo, imaturo demais, deixei escapar entre meus dedos Seu amor, nosso mapa também é o futuro perfeito Se eu pudesse, tentava de volta e vou ser aqui Mas por, também trocar o contato dela agora Eu já sei que ela já ganhou e vai embora Mas se existe consideração, eu sei que vai me ouvir Só vou pedir desculpa, que o nosso pra sempre acabou Não vamos ver o contudo, meu erro pesou na balança E não vamos mais ficar junto, porque o estrago é tudo Vou ter que superar Suas fotos, ele viajando e as amigas comentando Que formam um belo casal Vou ter que superar No dia do casamento, esperando que o tempo a poucos possa me curar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Vou ter que superar A gente não vai mais voltar Vosca Nordoff Alô, mas já é bom Líder em aposta, que sai de online Me diga desculpa O nosso pra sempre acabou, o novo amor ganhou o contudo Meu erro pesou na balança E não vamos ficar de ganho Vou ter que superar Vou ter que superar No dia do casamento, esperando que o tempo a poucos possa me curar Vou ter que superar Esperando que o tempo a poucos possa me curar Vou ter que superar E a gente não vai mais voltar Vou ter que superar E a gente não vai mais Precisei de mil frases certas pra te conquistar Pedi uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra me apaixonar E um minuto só perdi você Conhece alguém que jogou fora um diamante Loucura, né, mas eu Quem já trocou um grande amor Por um instante Por isso, né, mas eu Em coração me fala Como é que você faz um negócio de Troca um pra sempre por azar Troca um pra sempre por azar Como loucura, coroa, paixão Desse um negócio de coração Como é que você faz um negócio de Troca um pra sempre por azar Agora dobre com essa Conhece alguém que jogou fora um diamante Quem já trocou um grande amor Por um instante Por isso, né, mas eu Em coração me fala Como é que você faz um negócio de Troca um pra sempre por azar Como é que você faz um negócio de Como é que você faz um negócio de Troca um pra sempre por azar Ela falou que não quer mais conversar E agora dobre com essa Tchau, 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 tchau E tá com de empateira Na puxada da esteira Não dá mole pro boião De qualquer jeito ele vai pro chão E tá mulher de gato Deixou o vaqueiro apaixonado Como ela não foi campeão Mas o melhor troféu foi seu coração Ela é do interior Já tá acostumada com uma arranha-céu Sai da vaqueirada sem o seu troféu É considerada pela vaqueirana Nunca perdi o boi Ao ver ela correndo com o leite de escuro Fui a campeã daquele circo Eu apaixonado por aquela dama Ela não usa salto Nem sandália baixa Ela prefere botas Pra correr vaqueirada Tá sempre disposta Mulher de coragem Que o vaqueiro gosta E tá mulher vaqueira Tá puxada na esteira Não dá mole pro boião De qualquer jeito ele vai pro chão E tá mulher de gato Deixou o vaqueiro é Vicente É Vicente Foi seu coração Doce é salto Nem sandália baixa Ela prefere botas Pra correr vaqueirada Pra frente disposta Mulher de coragem Que o vaqueiro gosta E tá mulher vaqueira Tá puxada na esteira Não dá mole pro boião De qualquer jeito ele vai dar certo E tá mulher de gato Deixou o vaqueiro apaixonado Com ela eu não fui campeão Mas o melhor troféu foi seu coração E tá mulher vaqueira Tá puxada na esteira Não dá mole pro boião Não dá mole pro boião De qualquer jeito ele vai pro chão E tá mulher de gato 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 Oh meu perfeito bigu Vai bigu Vai bigu Eu sou o vaqueiro da rock Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem perder Ela só tá na vaquejada só pra ver Ela usa as albubins E eu sou o ador de dor Ela é uma patricinha Eu sou o vaqueiro da rock Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem perder Ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito erro Dava igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração prendeu Ela era uma patricinha Deixando a rock pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito erro Ela era uma patricinha Bestinha da rock pra ver Tudo isso foi antes Ela usa as albubins Ela é uma patricinha Eu sou o vaqueiro da rock Mas eu me apaixonei Fiz o jogo sem perder Ela só tá na vaquejada só pra ver Ela usa as albubins Mas eu me apaixonei Ela só tá na vaquejada só pra ver Um vaqueiro feito erro Dava igual ao meu Foi na minha pegada que seu coração prendeu Ela era uma patricinha Bestinha da rock pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Um vaqueiro feito erro Foi na minha pegada que seu coração prendeu Ela era uma patricinha Bestinha da rock pra ver Mas tudo isso foi antes de conhecer Olha a pegada do vaqueiro Bom meu tchê-tchê-tchê Eu já são altas horas Estou pela cidade Eu saio com os amigos pra me distrair Com você me ligou Deixa estar com saudade Quanta falsidade Vê se aprenda a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Vai brincar de amor Daldade Esse jogo eu tô fora Quente e fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita amor, qual faz? Viva! Então tchau, tchau, tchau Agora, meu amor Eu te lembro Eu te lembro a sério E cê nunca me amou Amor falsificado Quem nunca é sou eu Duvido se encontrar O verdadeiro igual ao meu Tchau, tchau, tchau Agora, meu amor Amor falsificado Quem nunca é sou eu Duvido se encontrar O verdadeiro igual ao meu Já são altas horas Estou pela cidade Eu saio com os amigos Pra me distrair Você me ligou Desistar com saudade Da capacidade Desse aprenda a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Não dá desse jogo Eu tô fora Só me entendo em fachada E quando é sexta-feira É farra e bebedeira Eita, amor Covarde Humor E tu tchau, tchau, tchau Agora, meu amor Eu te lembro a sério E cê nunca me amou Amor falsificado Quem nunca é sou eu E tchau, tchau, tchau Agora, meu amor Quem nunca é sou eu Duvido se encontrar O verdadeiro igual ao meu E tchau, tchau Agora, meu amor Amor falsificado Quem nunca é sou eu Duvido se encontrar O verdadeiro igual ao meu E tchau, tchau 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 E tá mandando esse olho em porquê Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Você que é por meu namorismo A televisão é uma oportunidade Não há uma carga ali pra mim Agora tá pensando que eu sou de ser Vem cá que eu vou Vem cá que eu sou de ser Vem cá que ela só vai pra você Vem cá que ela só vai pra mim 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 Porém isso aconteceu a oportunidade Não há tudo bem Mas se não, não vindo, não se falou Agora tá pensando que é só dizer linda que eu vou Se quer ver outra e meu bem Cada mim vem bem Ela só uma e você tem Se quer ver outra e meu bem Cada mim vem bem Se quer ver outra e meu bem Cada mim vem bem Ela só uma e você tem Se quer ver outra e meu bem Cada mim vem bem Ela só uma e você tem É, só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não tem amor É, me tá pensando que sou descoitinho Só se mudar a hora do lanchinho É um ano pra mim acabou É, eu não quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amor Só me quer quando não tem carinho Quero me fazer de meu coitinho E só me quer na hora do lanchinho Só me quer quando não tem carinho Só me quer quando não É, eu nem quero nem mais um beijinho Pode ficar com teu amor sim Ser amante pra mim, amor Já cansei Não quero mais Nem mais um beijo Me deixe em paz É me fazer de biscoito E só me quer na hora do lanche E só me quer quando me peço E só me quer quando me peço É me fazer de biscoito E só me quer na hora do lanche E só me quer quando me peço É me fazer de biscoito E só me quer quando me peço É me fazer de biscoito E só me quer quando me peço É me fazer de biscoito E só me quer quando me peço É me fazer de biscoito E só me quer quando me peço Alô minha vaqueira, mas presta bem atenção No que eu vou falar Cavalo na baia com minha carajé No Pantanal eu vejo jacaré O mundo tá perdido porque aquele tecladista tá virando mulher Vai, Lili Joga a mão pra cima e grita, Tche Tche, 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 Tche Eu amo vaquejada, mas eu curto batidão No apoio do vaqueiro, no grávido paredão No rastro da boiada eu vou deligar o som Meu cavalo marimbondo naquele galopim Cintura um arco, toca de couro No apoio da boiada nesse galopim gostoso Cintura um arco, toca de couro Vou nesse galopim gostoso Meu marimbondo quando você é invejado É o show da vaquejada, sou daquele estilista Os maretões já tão tocando e a história E as meninas de São Paulo Barre de ouro Pocotó Tocotó Pocotó, pocotó Naquele galopim bom Pocotó, 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 pocotó Naquele galopim bom É M Greater Joga Eu amo banquejada, mas eu tô no batidão O aboio do cabelo para No rosto da goiada, eu vou ter me garançou Eu cavalo, barilobo, daquele galopimó Bocató, bocató, daquele galopimó Bocató, 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 bocató Bocató, daquele galopimó Cintura ao mar, bota de couro No aboio da boiada, nesse galopim dos toros Cintura ao mar, barilobo, daquele galopim dos toros Bocató, barilobo, daquele galopim dos toros Os barilobos já tão tocando em a historinha Se me dá velho, escapém a rede de ouro Bocató, 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 bocató Aquele galopim dos toros Aquele galopim dos toros Bocató, 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 bocató Bocató, 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 bocató Meu primeiro amor Eu sou raqueiro raí doce E na garupa do Carvalho Eu vou levando meu amor Eu sou raqueiro raí doce Eu sou raqueiro sonhador E sonho com minha morena Que foi meu primeiro amor Eu sou raqueiro raí doce Eu sou raqueiro sonhador E na garupa do Carvalho Eu vou levando meu amor O meu patrão, o seu cavalo Jantado e peito rasgado De tanto correr no mar Que eu sei pra baixo Mais ou menos essa morena É na garupa do Carvalho Mais ou menos essa morena É na garupa do Carvalho Mais ou menos essa morena Que foi meu primeiro amor Mais ou menos essa morena Que foi meu primeiro amor Eu pedi pro fazendeiro Pra casa que a vida dele E eu fiz a minha vida Essa casa com ele Mas eu criei moça nobre Pra pé amado de vaqueiro Mas eu criei moça nobre Pra pé amado de vaqueiro Ele me mandou embora Eu me escolhido já Sou vaqueiro, sou vacuto Mas não podia explicar Porque o senhor não deixou Que a sua vida eu vou levar Por que o senhor não deixou Que a sua vida eu vou levar liberta com a pessoa Ou seja pra você Se queira eu vou levar Pra cá amado de vaqueiro Que a sua vida eu vou levar por que o senhor não vai levar Não fale mais o meu nome, não me telefone Desce, me esquece, some, se eu te ver de longe Vira cara, finge que não me, mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo, sem você eu não Tô sendo mais doido, vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro o dinheiro De te perdoar Eu tô falando mais de você e eu Que você nunca soube fazer Sem mim, vou me dizer que eu não gosto Se ela bater o dedo, eu vou Ela não vale o real Não fale mais o meu nome, não me telefone Por favor, não pergunte, não me Desce, me esquece, some, se eu te ver de longe Vira cara, finge que não me, mas eu não vou mentir Não fale mais doido, fazendo lá no fundo Vamos fazer assim Melhor não me procurar, porque morro o dinheiro De te perdoar E você e eu, que você nunca soube fazer Seria bonita e diz, eu aposto Se ela bateu o dedo, eu volto Eu tô falando não de você e eu E você nunca soube fazer Eu aposto, se ela bateu o dedo, eu volto Ela não fazia o regalo Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Lá na fazenda, pela minha avó e o meu avô A gente se conheceu na faculdade Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Da verdade Eu tenho sangue de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar Com você quero casar Que eu tenho sangue de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casar Sem me não deixar Aí eu vou te carregar Eu me criei no interior Fui educado com muito amor Lá na fazenda, pela minha avó e o meu avô Aí foi amor, não era amizade Eu acho que seu pai precisa saber Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casar Eu tenho sangue de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Mas eu nasci pra te amar E com você quero casar De vaqueiro, de vaqueiro De vaqueiro Queito de vaqueiro, cheiro de vaqueiro Busca a fé Busca a fé Bora, gente Bora, gente Fiquei no cabeça Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais e você não deixou Me insuscitou e me mandou sumir Propou certo, medo e duvido Oração tremoso Tá bem aí Tentei demais e você não deixou Me insuscitou e me mandou sumir Trocou certo, medo e duvido Coração tremoso E quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora E quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora Bora, gente Bora, gente Sim Ai Alguém Alguém me disse que você falou Que se deu mal Que se deu mal E quem nunca pensou Eu ia fazer tanta falta assim Tava bebendo e só falava em mim Tentei demais Tentei demais e você não deixou Me insuscitou e me mandou sumir Trocou certo, medo e duvido Trocou certo, medo e duvido Trocou certo, medo e duvido Coração tremoso E quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou tempo ruim O seu começou agora E quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim passou tempo ruim Rendeiro busca bem Meu tche 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 Eita meu vaqueiro e vereador E vou correr E vou correr O homem é bom O homem é espetacular O homem é bom O homem é espetacular Dá o dono na viola velha Chama ela na viola Chama ela na viola Chama na viola Trigésima nona edição da Semana da Cultura Em Santo Antônio dos Lopes no Maranhão Ao prefeito Bigu de Oliveira Forte abraço minha primeira dama O Homem é espetacular X-Levin O hondi Dr., Francesco Lázio Se abandonei Pra mim não existe festa Uma vida É muito melhor Seu preto e não cochila não castiga Pega de cima, vai Pega de cima, vai De ouro Vivo sem pé Eu sou um filho sem só Que só nasci pra sofrer Vivo triste andando tarde Sofrendo sem merecer Pra mim não existe festa Uma vida feita É muito melhor Até tinha quatro anos Minha mãe adorceu Apareceu, pensou, sofrou Remédio inteiro Pra minha felicidade Eu fiquei na forma Não teve jeito de morrer Só fico eu e papai Na maia, na metação Pra me ajudar a sofrer Não teve jeito de morrer Fiquei sem prazer na vida Perdi minha mãe querida De mim, pode ter em pensar Vai! Música Os outros meninos passam por perto De mim, mandando Porque tem roupa e as douras E as velhas se rasguem Aumenta meu sofrer Se eu tivesse Mas, meus pais Não vivia assim, meu irmão Não vivia assim, meu irmão De mim, eu fico contenta A noite, eu sinto acudir A noitinha, eu vou deitar Na terra, a palavra é minha E quando eu for me acordar Sonho melhor me botar Vem lá, caminho eu nasci Música Eu me acordo e não vejo ela E começo a chamar Mas ela não me responde Volto pra mesmo lugar De manhã, eu vou pro mar Depois recebo na velha E aí começo a rezar Senhor Música Peço para a mamãe Pra o meu papai amar Porque eu sou meu querido Nesse mundo será E agora vou terminar Peço pra não desprezar Meu raqueira vou chamar Música Eu agora vou terminar Peço pra não desprezar Música Meu raqueiro vai pro Brasil Segura na raqueira vai Música Papai me diga Como vai nossa frase A caracas que fui nascido e criada Foi a papai que aprendi Ser bom raqueiro Correndo cá E a boia chama lugar Foi a papai que aprendi Ser bom raqueiro Correndo cá E a boia chama lugar Música Porta de couro Meu raqueiro vai pro Brasil Meu raqueiro vai pro Brasil Música 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 Hoje distante do meu pedaço de chão Eu parecendo e convido pra voltar Música 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 Nosso prefeito bigo é quem faz Fez de mal verdadeiro Onde emprega de patrões São iguais que os seus ragueiros Corre boi e tomou cana Toda segunda semana E cada mês de chanel Mas é no trem do ragueiro Que a festa fica melhor Pegado rolando na faixa Chega a estrada na cantora Os palcos que as melhores vão O forrozeiro que manda Fazendo o trem do rá O protestar fica melhor Meu prefeito bigo é quem faz O festival todo ano É assim que a gente faz Hoje vou mudar de monte de chave Balançar essa boiada Seiscentos do ombro Oi, vamos dar de bom fechada Balançar essa boiada Seiscentos do ombro Quando uma veranda A veranda pra se ver muita gente Bem-vindo a gente chegar Pra se brosear Bem-vindo só Mas quando a chuva cai Quando eu sou um carro cobrana Não vai, 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 vai Mas quando eu sou roia Foi quando eu sou roia Mas quando eu sou roia Quando eu sou roia Foi quando eu sou eu Mas quando eu sou Sua Sua Yeah, vaqueira Oh, minha vaqueira ama do meu Brasil Isso é a rede ouro e buscá-pã, meu tchê-tchê-tchê Oh, tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Enemigo que eu tô fazendo, Zé Amar seus defeitos Caso você mude Em mel não use, sombra não coloque Seu rosto é perfeito sem nenhum Não mude um pote, tem brinquedos, cadê? Você faz foda sem se mude Anéis, ponceiras e brincos, pra quê? Você usa jóia, se adanha você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa vai me apaixonar Ou de medo você mudar A outra pessoa vai me apaixonar Quer mudar o caráter, muda a consciência É essencial manter a ser Mesmo com a tua atividade Não destrói o brilho do que é na dor Você tem a proteção de mim Quanto mais simples, mais bonita, fim Como foi ontem, que seja amanhã Eu nasci seu homem, eu morro Eu tenho medo de você E a outra pessoa vai me apaixonar E a outra pessoa vai me apaixonar Eu tenho medo de você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa vai me apaixonar Ou de medo de você Tem vaqueira aí, tem, 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 tem Ô mulher, você é linda Qual a você não tem És a flor que salta ao cheiro Meu coração é só teu Já reconheci que eu Sem você não sou ninguém Teu abraço me esquece Seu cheiro me alimenta Ô mulher querida, mais Com você me apaixonar A Deus sabe essa canção Estrela da minha estrada Valeu eu me conhecer O que eu sinto por você Minha mão do tempo a par Quando você me abraça Sorrindo diz em voz mágica As coisas a lidar se faz Lá no quarto ou no banheiro Nem talhar seu corpo e tempo Nem perfil e tudo demais Só faz a paixão crescer Tem mulher como você Todo homem anda atrás Eu vou falar pra seus pais E eu te amo demais Eu não quero nem saber Se eles não concordar Se eles não concordar Volta outra vai ser casal Eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaço Mas pra limpar meus braços Não tenho medo de correr Mulher, tu és um encargo E todo, ô mulher Vai estar mais linda cedo Foi Deus, seu patrônio Que lhe deu essa beleza Então Deus, tu me disserá És uma atrevida agora Daquelas que a porta e mar Depois vai chorar, meu pé Sou vaqueira apaixonado Quero estar se fascinar Te amar constantemente Tudo em que você me atrai Amor é lindo demais Esse rumo se dá cheio Você me apaixone E vamos ser felizes E vamos ser felizes Você me apaixone E vamos ser felizes Te faz fazer Ele vai 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 pelo vai E vamos ser felizes Está Cell de Nossa known Vai que chão É minha vaqueirama do meu Brasil Dizem que o rico e o pobre são iguais O trabalhador trabalha pelos três O vagabundo come pelos quatro A polícia prenda os cinco O advogado defende os seis O juiz condena os sete A morte mata os oito O coveiro enterra os nove Vem o cão e carrega os dez Aí vem a mulher e engana todos os homens Por isso que eu não confio no amor de mulher Seja nova, seja velha Casada, solteira, viúva ou donzela Porque mulher é uma sombra escura Pois com ela tem uma fechadura Que toda chave dá dela Mulher ingrata e fingida E a vitória eu deixei todo o mal Seja nova, seja nova, seja nova, seja nova Já rendo o seu proceder Seguistindo meus encalços Com sorrisos e beijos rás Me deixando alucinar O meu sofrimento é sem pausa Tô mulher, foi tua causa Embriagado eu percebo Que algum dos meus camaradas Me perguntou Pra cair pelas casadas Eu ergo a cabeça e digo Respondo pra vez a mim Não bebo pro raidar Bebo é pra desaparecer E uma mágoa esquecer E quem me fez passada Toda a minha desventura Que não me ama Deus, por causa do gavaro O meu coração reclama O que mais me diminui É eu lembrar Na sociedade Pra hoje eu viver sozinho Triste igual um passarinho Na doura pra saudar Eu aquele Afonso, meu irmão Triste de quem se apaixona Me apaixonei Foi por causa desta dona Que eu me degenerei Muitas vezes estou bebendo Minha mãe chega a dizer Lá pra casa, filho amado Eu saio nas ruas tomando Santo Antônio do Lopes gritando Ei, Raquel Apaixona E o povo atrás gritando Ei, Raquel Apaixona A força do meu vaqueiro Obrigado, meu irmão Obrigado, gente Beijo pra vocês Obrigado, obrigado, Raquel Eu tinha medo de encontrar Pra quejar de novo Como antigamente Pelo recomeço Do que teve fim Ao ver ela Ao ver ela eu tive a certeza Acabou, acabou Chorei, mas tô rindo Doeu, mas passou Você está viva Mas morreu pra mim O tempo Quem abre os olhos Me fez despertar Ninguém é cego A vida Tô Podendo enxergar Pega de cima, vaqueiro Vai, vai, vai Te bora Vai, 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 vai Oh Arreio De novo E busca pé Pressa Arreio De novo E busca pé Pressa Arreio De novo Eu tinha medo de encontrar E foi que eu já vou Como a gente já veio Primeiro não aconteceu Do que teve em mim Ao errar eu tive a certeza Acabou, acabou Que eu dei mais dor e doeu mais passou Não sei se eu vi, mas morreu O tempo que abre os olhos e me despertar Ninguém receba a vida toda Poder me enxergar O nosso tempo é acabado Não posso lidar Como o personagem dessa estrada Vamos namorar Hoje somos eu Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi o erro Acabar foi bom Quem gosta por dois Parece por três Você não é mais Você não é mais Você não é mais Você não é mais Obrigado, Raul Obrigado, Raul Obrigado, Raul Obrigado, seu tratatório dos Lopes Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser Forte abraço Forte abraço, minha polícia militar do Maranhão Obrigado, Raqueiros Alô, meu perfeito Bigu de Oliveira Obrigado, meu patrão Valeu, gente Tchau, tchau, tchau Aô, morena do sorriso bonito Valeu, valeu, valeu Amor, курir Deus Amor, курir Deus Amor, wagir Deus Boa, imagina de 50 Graça Oh, 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 oh Oh, oh, oh Falle, ropeir Deus Vai, vai, wagir Deus É uma ruim de hora e busca a fé Pressiona Seja em baixar Seja em baixar